Mais esforços para vencer o Estado Islâmico é o compromisso dos 23 países de coligação internacional contra o grupo islamista, que se declaram também preocupados com a situação na Líbia. Reunidos em Roma, os ministros acordaram aumentar os ataques aéreos, acelerar a formação de forças de segurança ou avançar para a desminagem dos territórios. Vamos manter a pressão, esmagar o Estado Islâmico por todos os lados, destruir as tentativas de se estabelecer em outros locais, cortar-lhes o financiamento e expor à luz do dia as mentiras. E estamos decididos a usar todos os recursos do que dispomos para mantermos a ofensiva em todas as frentes. Os ministros congratulam-se das vitórias no terreno, com o Estado Islâmico a perder 40% dos territórios conquistados no Iraque, por exemplo. Mas dissemos que não precisamos de triunfalismo, que no Iraque precisamos é de continuar empenhados tanto a nível militar, para recapturar ao Estado Islâmico cidades importantes, como a nível da consolidação das áreas que forem libertadas. Paulo Gentiloni falou também da ameaça do Estado Islâmico na Líbia, país que se situa a menos de 350 quilómetros da costa italiana. O ministro italiano reiterou a necessidade de apoiar um governo do Neonacional na Líbia, mas exclui qualquer tipo de intervenção militar no país.